O Núcleo Materno Infantil é uma iniciativa da Unifagó, que é a partir do curso de medicina, em que ele visa colocar profissionais, inicialmente da área de pediatria, ginecologia e obstetrícia, com atendimento todos os dias de segunda a sexta. Ao mesmo tempo que a gente prepara os nossos profissionais, a gente faz o atendimento. É um atendimento completamente diferente. É um atendimento de qualidade, humano e de qualidade. Então são médicos extremamente qualificados, todos os médicos possuem titulação de especialista, alguns médicos com mestrado, médicos com experiência em ensino, com experiência em trabalhar em hospitais de UBAR, hospitais do Rio de Janeiro, hospitais de Belo Horizonte. Então, assim, médicos de qualidade técnica realmente diferenciados. Isso para a prefeitura, para a região, para toda a nossa comunidade, isso vai dar um acréscimo muito grande em uma área que a prefeitura, às vezes, é muito carente, que é o atendimento ao público na área de saúde. O Lucro, um ano, um ano e meio atrás, ele fazia 500, 600 atendimentos, agora ele está fazendo 2 mil por mês. O próprio Lucro cresceu, e com essa entrada da ONU Pagó, cresceu também, vai crescer mais no livro. Obrigado. 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 Obrigado.